Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo vou te ensinar a fazer esse sapatinho estilo Ufrog Um modelinho super querido pelas mamães porque é confortável, macio e muito bonitinho E então, quer aprender? Mas antes de ir para o nosso vídeo, aperta aqui embaixo o botãozinho de se inscreva e deixe seu like para ajudar no canal A grade completa de tamanhos vai ficar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo E aí, vamos lá aprender esse super passo a passo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um sapatinho estilo esse modelinho aqui Ele é um sapatinho bem molinho, tá pessoal? Muitas mamães gostam de comprar para o bebê que está começando a dar os primeiros passinhos E também, para quem está indo à praia, ele é um sapatinho bem interessante, já que ele é bem molinho, tá pessoal? E a estrutura dele é toda em EVA, tá? Então, a gente vai estar fazendo esse modelinho aqui Eu vou passar para vocês agora todos os materiais que a gente vai precisar para fazer ele, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês o EVA Eu estou fazendo, pessoal, a minha estrutura em EVA simples Esse comprado em papelaria mesmo, tá? Livraria, papelaria Eu também estou usando o EVA aqui na partezinha de cima E estou usando uma malinha na parte de cima, tá? Se você não for usar o EVA para estruturar, você pode estar usando o neoprene Que ele é uma malha um pouco mais grossa e vai dar uma estrutura legal, tá? Se não, você pode estar usando tranquilamente a malha, o neoprene também, com o EVA Sem problema nenhum, vai ficar legal, tá? Eu risquei aqui o molde na parte de cima, tá? Até ficou meio tortinho para pegar bem certinho a estampa E eu vou deixar ele inteirinho assim, fica mais fácil para mim estar costurando Ali eu acho que fica bem certinho, tá? Em cima não ficaria tanto se eu tivesse recortado Pessoal, e eu também estou usando uma malha Uma malha preta bem firminha para fazer o forrinho do meu sapatinho Também, pessoal, estou usando para a parte da solinha a mesma malha Eu vou usar também o courino para estar fazendo a parte do solado antiderrapante Pessoal, se você tiver aquele tecido que ele é antiderrapante com bolinhas também Que geralmente vem embaixo do tapete Dá para vocês usarem também Tudo que for antiderrapante, vocês podem estar usando Que vai ajudar muito no sapatinho de vocês Outra coisa, pessoal A solinha, se você quiser fazer o forrinho todo no EVA, também é possível, tá? Ele fica bem seguro Vai dar para o bebê usar tranquilamente, tá? Eu aconselho só vocês fazerem duas camadinhas, né? Caso você for usar A solinha Para que ela fique bem firminha e bem segura Eu também estou usando aqui duas camadinhas Porque eu achei o meu EVA um pouquinho fino demais Então, eu estou usando duas camadas para fazer a parte da solinha E também, pessoal, nós vamos precisar de um pedacinho de viés Eu vou estar usando para fazer ali a bordinha Onde vai entrar o pezinho do bebê, tá? Então, são esses os materiais Agora, a gente vai lá para o nosso passo a passo Vamos lá? Então, pessoal Aqui, eu vou estar costurando certinho aqui na minha marcação, tá? Vou fazer isso desse ladinho E também do outro lado com a parte do forro E também do outro lado com a parte do forro E também do outro lado com a parte do forro Já passei minha costurinha aqui nas minhas marcações. Agora, pessoal, eu vou tirar aqui, ó, certinho. Não vou deixar a margem de costura aqui nessa parte aqui. Eu vou cortar bem rentezinho, tipo um milímetro, que a gente vai passar um viés aqui nessa parte, né? Então, não precisa deixar a margem de costura. E aqui, vocês vão deixar uma margenzinha de meio centímetro. Toda essa parte aqui também, e essa parte de trás também, tá? Então, agora, a gente vai cortar essa partezinha aqui. Música... Aqui, pessoal, eu tô com a parte do meu forrinho. Eu vou tá costurando essa parte também toda, tá? Aqui, pra prender a parte do meu forrinho. Vou costurar por esse lado mesmo, tá? Não tem problema. E aí, a gente vai tá recortando a parte de cima do nosso sapatinho. E aí, a gente vai tá recortando a parte do meu forrinho. Então, prontinho, pessoal. Costurei bem certinho em cima da minha costura. Ó, como que ficou o outro lado, pessoal. Ficou bem retinho. Sem nenhuma dobrinha. Cuidem isso, tá? E agora, a gente vai tá recortando essa parte aqui do nosso forrinho. E aí, a gente vai tá recortando. Então, prontinho, pessoal. Olha que linda que ficou. Bem forradinha. Pessoal, eu vou tá costurando aqui uma solinha na outra, pra ela ficar mais grossinha. Achei muito fininha esse EVA que eu comprei. Então, eu vou tá costurando um no outro, pra ficar duplo e ficar mais firminho aqui a minha solinha. Prontinho, pessoal. Costurei aqui a parte da solinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou costurar esse EVA aqui na parte do meu forro. Vou fazer dessa forma aqui, e vou passar a minha costura. Prontinho, pessoal. Vamos cortar essa sobrinha aqui de tecido. Olha só. Então, a parte do forrinho, que fica na parte de dentro do sapatinho, já tá pronto. Eu vou colocar agora a parte de baixo ali da minha solinha, ó. Eu vou costurar dessa forma. E vou fazer, então, a parte de baixo. Costuradinho aqui a parte da minha solinha, olha só. Ficou bem certinha. Agora, eu vou cortar também essa sobrinha aqui do corinho. Feitinho, pessoal. Eu tô aqui com as duas partes, então, tá? E agora, a gente vai pra parte do nosso viés, que é essa tirinha aqui que a gente recortou, que eu mostrei pra vocês no início, da própria malha da solinha. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou costurar dessa forma aqui. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, a gente não vai colocar forrinho, então, ela não pode machucar o bebê. A gente vai fazer a costura pro lado de fora. E aqui, a gente vai colocar um pedacinho de viés também, tá, pessoal? Na parte de trás aqui do sapatinho, pra que essa costura aqui não apareça. Essa parte aqui, tá? Eu vou costurar aqui com o meu acabamento pra fora e vou pra parte do viés, que eu vou mostrar pra vocês bem certinho como que a gente vai colocar. Então, aqui, pessoal, ficou assim a parte de cima, tá? A gente vai pegar um pedacinho, além da parte onde a gente vai colocar, na verdade, vocês podem tá cortando tudo junto e recortando depois cada parte a sua. Eu vou deixar pra vocês a medida depois, tá, do meu viés. Agora, a gente vai costurar bem na pontinha aqui, esse viés, pra fazer o detalhezinho ali, aqui atrás do sapatinho. Agora, pessoal, vou tá desvirando esse meu viésinho. Então, pessoal, eu tô aqui com a parte de trás do meu sapatinho. Eu vou tirar um pouquinho desse excesso aqui. Pra poder tá aplicando o nosso viés e não ficar muito volume aqui nessa parte. Então, eu tô aqui com a parte cortadinha já, tirei o excesso. E agora, a gente vai pegar o viés que a gente recortou, que a gente costurou e virou. Vamos estar colocando aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergar direito. Vamos colocar aqui por baixo, tá? Só vamos passar uma costurinha pra prender ele. E ele vai ficar solto aqui, ó, na parte de trás, tá? Porque a gente vai colocar a parte do viés. E aí, a gente vai passar por cima do viés essa parte solta aqui. Vamos costurar o acabamento por cima do nosso viés já colocado, tá? Eu vou costurar, vou fazer uma costurinha aqui pra prender. E vamos passar o nosso viés aqui no contorno da boquinha do sapatinho. Aqui, pessoal, eu sei que fica bem difícil de vocês enxergar. Mas, olha só. A gente vai costurar com a parte certa virada pra baixo, ó. Vamos começar bem aqui na emendinha. Não precisa virar o tecido, não precisa fazer acabamento, tá? Porque essa parte aqui vai fechar ali, não vai aparecer a parte da emenda. Então, vocês podem começar aqui, ó, costurando ela com a parte da frente com frente, tá, pessoal? Com a parte certa pra parte certa. E vamos passar a costura aqui nesse contorninho do sapatinho. Pessoal, vão puxando um pouquinho, tá? Pra poder, quando a gente colocar o sapatinho no bebê, não estourar os pontinhos. Então, vocês dêem uma puxadinha pra ter essa elasticidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, pessoal. Eu costurei toda a bordinha aqui, tá? Com a parte do meu viés, ó, tá ali dentro, pregadinho. O que que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês podem tá fazendo bastante piquezinho, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, ele precisa abrir um pouquinho essa boquinha aqui. Aí, eu não vou deixar ela prender tanto. Não vai segurar tanto o tecido, tá? Vocês podem tá enchendo de piquezinho aqui, ó. Só cuidem pra vocês não pegar a parte do viés ali, tá? Prontinho, ó. Já fiz ali os piquezinhos. Ficou bem maleável aqui, ok? Ó, ela precisa ficar, a aberturazinha aqui precisa ficar bem flexível. Aí, a gente vai fazer o quê? Vamos passar essa parte do viés, então, aqui pra fora, ó. E vamos dobrar, pessoal, duas vezes aqui, assim, dessa forma. Ó, vocês têm duas opções pra fazer aqui nesse viés, aqui na parte da bordinha do sapatinho. Vocês têm a opção de tá passando o zigue-zague, que eu aconselho muito, porque o zigue-zague vai dar essa flexibilidade pra parte aqui da bordinha. Ou vocês podem tá passando a costura reta. Porém, a costura reta, você vai ter que puxar um pouquinho, tá, pessoal? Vocês vão colocar lá no último tamanho do ponto de vocês, deixar ele bem grandão, e passar essa costura bem na pontinha aqui, ó, cuidando, tá? Pra ela ficar bem em cima aqui da bordinha e não sair pra fora. Não tem problema com a parte de dentro, vocês não se preocupem. Somente cuidem essa parte aqui, tá? Eu vou fazer na máquina reta, eu poderia fazer na zigue-zague, porém, eu vou fazer na reta pra vocês verem que não tem problema também na reta, tá? Eu vou tá passando aqui e já mostro pra vocês. Eu vou tá passando aqui e já mostro pra vocês. Então, olha só, pessoal, a parte de cima, que bonitinha que fica na máquina reta, ó, bem certinha. E bem flexível aqui a boquinha, tá, pessoal? A gente faz um... A gente dá uma puxadinha ali na hora de colocar, ó, ela vai ficar bem fácil de tá passando o pezinho do bebê, ó. E agora, aquela partezinha que a gente costurou ali junto, ó, nós vamos pegar, vamos colocar pra fora aqui, ó, e vamos passar uma costurinha, tá? Aqui dos dois ladinhos pra segurar, e aí, nós vamos colocar a parte da solinha no nosso sapatinho. Pessoal, então, aqui está, olha só, já costurei a parte de trás aqui do viés do sapatinho, tá? E olha que gracinha que ficou. Então, agora, a gente vai cortar esse excessinho aqui, ó. Ficou pronta a parte de cima. Então, agora, a gente vai costurar a nossa solinha. O que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos dobrar... Aqui, ó. Vamos achar o meio da nossa solinha, ó. Ó, ficou um piquezinho bem pequenininho ali. Aqui também, eu vou fazer a mesma coisa. Achei o meu meinho. E é através dessas pontinhas, desses piquezinhos que a gente vai conseguir colocar a nossa sapatinha. Aqui também, a gente vai fazer o mesmo. Vamos dobrar e vamos achar o meio do nosso sapatinho. Então, olha só, pessoal, ficou ali o piquezinho. Vamos colocar nessa parte aqui, ó. Na parte contrária, tá? Ó, essa parte aqui é a parte da frente. E essa é a parte da frente da solinha. O que que vamos fazer? Frente com frente, forro com forro, tá? E vamos colocar aqui, ó, certinho no nosso pique. E vamos passar o nosso contorno aqui, ó. No nosso sapatinho. De maneira que fique bem... Ó. Que encaixe certinho, tá, pessoal? Cuidem pra isso. Primeiramente, eu aconselho vocês a colocarem aqui, costurarem. Passar uma costurinha pra prender e fixar aqui. E também aqui, tá? E vamos... Aí sim, a gente pode tá passando aqui as laterais. Porque a gente já sabe qual é o ponto que ela tem que ficar certinho pra não ficar torta, tá? Então, eu vou fazer isso e vou passar aqui o meu contorno. E aí 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 Pessoal, então, olha só que lindo que ficou a parte De dentro do nosso sapatinho De dentro do nosso sapatinho Costuramos aqui todo o contorno da nossa solinha, tá? Uma coisa que eu queria que vocês fizessem É recortar, assim, toda a parte da sobrinha do sapatinho Por quê? Porque como a gente fez a costura pra parte de dentro Na hora de virar, ela fica bem... O acabamento fica bem grosseiro na parte de fora Então, assim, vocês aliviam ali na parte do acabamento, tá? Ó, eu deixei ele bem pertinho da costura Não tem problema descosturar, tá? Desde que vocês não peguem a costura Tá tudo certo Então, agora a gente vai desvirar Pro lado certo do nosso sapatinho E verificar como que ficou Aqui do outro lado Então, olha só, pessoal Bem certinho Pra vocês ajeitem aqui, tá? A parte de baixo de vocês E olha que fofinho que ficou, pessoal Ficou bem maleávelzinho, tá? Essa parte aqui da boquinha do sapatinho Ficou bem legal Pra entrar no pezinho do bebê Bem confortável Essa parte ali, ó Vamos pôr uma palmilha pra tampar E ficar até mais fofinho aqui na parte da solinha, ó Eu já achei que ficou bem legal Bem confortávelzinho Mas se a gente colocar Vai ajudar bastante também Ali no pezinho do bebê Vai ficar bem mais confortável Então, agora, pessoal Eu peguei ali um pedacinho Da minha malha preta E um pedacinho do EVA E vou tá costurando Sobre esse EVA aqui, tá? Vou costurar aqui no contorno E aí, a gente vai recortar E vamos fazer, então A palmilha do nosso sapatinho A palmilha do nosso sapatinho Prontinho, pessoal Nossa palmilha ficou bem certinho lá dentro Olha só E ficou super confortável o nosso sapatinho Então, é isso, pessoal Olha que incrível que ficou o nosso sapatinho Bem confortável Bonitinho, pessoal Eu amei fazer esse modelinho aqui Eu acho que é um modelinho super fácil Qualquer um consegue fazer Tanto os materiais quanto o tecido Muito fácil de achar E se você quiser comprar A nossa grade completa de tamanhos Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Tá? Com todos os tamanhos Desse sapatinho aqui É um modelinho bem aceito Muito fácil de vender Então, acesse o link aqui na descrição E bom trabalho pra você E se você não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva, pessoal Curta, compartilha Segue a gente lá nas nossas redes sociais Instagram e Facebook Temos também o nosso grupo de inscritos do Facebook Então, se você não é um membro lá do nosso grupo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você tá lá entrando no nosso grupinho Então, é isso, pessoal Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo